Swarm, Latino gang, 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 gang Latino Record, Swarm NB Music, Pro-Bow Cê fala baixo, todo mundo já sabe que tem muito chacho Tô a fazê-me money, money, isso é esculacho No motimeto dos tamo, clica e espaço Não tenta me confundir Porque nós só tamo a pó Não tenta me confundir Porque nós só tamo a pó Quem brincar, alguém me varte Cê não tenta, tamo a foder Mete o beat e vamo correr Gang, 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 agarra kakê Cê que era pra entrar o kakê Só que entrou o mister alê Mesmo assim não tá sem entender Então entra só o jabakabaque Quem não me conhece, eu sou o bakabaque Meu bando todo me chama de kakê Fiz falta o efe, fiz falta o efe Eu não sei como, mas comigo deu Olhem que a fama faz, olhem que a fama traz Amigos ontem, hoje são rivais Não, não somos iguais Outras comigo até a morte eu não tais Ficas distante, estás bem onde estás Eu tô a fazer o que tu falaste demais Se não for mais chique, todo gang dá x Ela tem que ser chique, ela tem que ser chique Jogo todo dominado, tão fazer queixinhas Tão todos no kakfreak, tão todos no kakfreak Eu fiz um dom a meu ovo Mata mais que o vosso som Gang fora do control, o ateto se é perigo Trafitei novos de nós, são foda-se tipo no panão Minha ex de vida com a cor, novo tamo de elefando e o pro Nigas com inveja de mim Mata essa inveja não vai me fazer desistir Não tenta me confundir Acabo com a tua carreira enquanto bebo um gin Já não consigo dormir Eu não devo ser humano, tipo só machinho Da forma que eu tô cuspindo Não tem como ser humano, vive num curtir Todo mundo já sabe que tem muito chacho Tô a fazer meu money, money, fez colacho No motimétodo, está meu clique e espaço Não tenta me confundir Porque nós só tamo a pau N.P. Music Não tenta me confundir Porque nós só tamo a pau Nós continuamos a controlar o Black 0-3 é o Cone Dock, 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 dock Dock, 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 dock